Música Mergulhando no universo do direito Entrevistas com especialistas no assunto Direito no ar Direito no ar Música Música Meus amigos e minhas amigas do Direito no ar Esta é a nossa edição de número 2 Gravada para 21 de abril de 2024, domingo A nossa proposta é trazer informações relevantes para você Especialmente quanto aos seus direitos e concursos públicos na área jurídica E começamos com uma novidade interessante Oriunda da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão Que publicou o provimento número 12 de 15 de abril de 2024 Onde assegurou a todos a possibilidade de propor uma reclamação nos juizados especiais cíveis Sem a necessidade de ir até um deles Por meio da chamada atermação online Claro que, caso você não saiba fazer uma petição inicial Aí é melhor ir até mesmo a um juizado Onde o funcionário do atendimento fará isso para você Para os concurseiros de plantão Também há uma novidade importante O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão Lançou o edital número 1 barra 2024 Que torna pública a abertura de inscrições Para a realização de concurso público Para o provimento de cargos efetivos De servidores E a formação de cadastro de reserva Do seu quadro de pessoal As inscrições serão efetuadas Exclusivamente pela internet No período das 16 horas Do dia 29 de abril Até as 16 horas Do dia 3 de junho de 2024 Por meio do site InstitutoConsulplan.org.br InstitutoConsulplan.org.br As provas objetivas e discursivas Para todos os cargos Ambas de caráter eliminatório e classificatório Serão aplicadas nos municípios de São Luís, Imperatriz e Caxias No mês de julho Os cargos contemplados no edital São para o nível médio Técnico-administrativo Técnico em contabilidade E técnico em informática Para o nível superior Analista de sistemas Arquivista Contador Direito Estatístico Historiador E oficial de justiça O edital oferece 41 vagas Além de cadastro de reserva Do total de vagas previsto 5% serão reservados A pessoas com deficiência 20% para pessoas negras E 3% para indígenas A remuneração básica Que ainda será acrescida De auxílio alimentação E adicional de qualificação Vai de R$ 4.960,21 A R$ 7.724 Já os valores das taxas de inscrição Vão de R$ 70 a R$ 100 Nesta semana Um caso que ganhou Muita repercussão Foi o da mulher Identificada como Érica de Souza Vieira Que foi detida Pela Polícia Civil do Rio de Janeiro Depois de levar um parente Que estava morto Para fazer um saque De R$ 17.000 Relacionados a um empréstimo bancário Ela foi autuada em flagrante Por tentativa de furto Mediante fraude E vilipêndio a cadáver A um dos maiores portais jurídicos Do Brasil O Migalhas Alexandre Moraes da Rosa Juiz de Direito Substituto No segundo grau Do Tribunal de Justiça De Santa Catarina E professor universitário Explicou os possíveis crimes Pelos quais A Érica ainda pode ser responsabilizada Nos causou muita perplexidade O caso envolvendo A pessoa que levou Um tio Já falecido Para obter um empréstimo A par das possibilidades Anteriores Em relação a possível negligência Ou exploração de idosos Que poderiam Vincular-se Aos tipos penais De proteção Do estatuto do idoso Nós temos ainda Um fato específico Então A minha abordagem Exclusivamente Em relação A ida dela Com o sujeito Já falecido A uma agência bancária Para assinatura De um empréstimo De 17 mil reais Nesse sentido O empréstimo Pode ser realizado De diversas maneiras Hoje nós temos Um espaço Muito grande De fraude Com o uso de fotos E de digitais Por exemplo Que poderiam ser extraídas Ali Da pessoa já falecida Nesse caso Com a ida A instituição bancária O agente A mulher A sobrinha Que cuidava Aparentemente Do idoso Buscou realizar Um contrato Um contrato Pressupõe Um agente capaz Um objeto lícito De uma forma Prescrita Com defesa Em lei O agente capaz Por óbvio Tem que ser Alguém vivo Alguém que seja No exercício Das suas faculdades E possa Manifestar-se Nessa hipótese O agente morto Não pode Manifestar Sua vontade Com a morte Do agente Opera-se Imediatamente A sucessão Para os poli Ou para os herdeiros Que ali Eles tiveram As possibilidades De testamento E assim por dia Nessa hipótese Então O ato É manifestamente Inútil Porque significa A utilização De uma pessoa Que não pode Mais se manifestar Para fim De obter Valores Esses valores Por ver de consequência Significaria um ato ilícito Um ato ilícito Que implica Na incidência Do artigo 171 Do código penal Que é A possibilidade De estelionato Que é obter Vantagem ilícita Enfim Para obter Ganhos Em relação Ao agente morto Nesse contexto Nós tivemos Uma situação De Nesse Nesse ato De estelionato Tentado Com a possibilidade De apuração De outras Condutas Antecedentes E subsequentes Mas Do ponto Específico Ela tentou Utilizar-se De uma pessoa Já morta E que com isso Significou A tentativa De um estelionato Para com A entidade bancária Ou para com Os herdeiros Se houvesse Posteriormente A obtenção Desses valores Para uso próprio Por fim Então de uma maneira Bem direta O caso Nesse ponto Específico Significa Tentativa De estelionato Sem prejuízo Da apuração De frações Antecedentes Ou subsequentes Que possam ter sido Perpetradas Pela gente No momento Da atuação Dela em relação Aos cuidados Devidos Ao idoso Sabia que você Pode acrescentar O sobrenome Do seu padrinho Ao seu? Pois é A terceira turma Do STJ O Superior Tribunal De Justiça Considerou possível Alterar O registro De nascimento Para incluir O sobrenome Do padrinho Ao nome O ministro Marco Aurélio Belize Relator do recurso Observou que o nome É um dos direitos Expressamente estabelecidos No Código Civil Como uma manifestação Externa da personalidade Artigo 16 Do Código Civil Encarregado De identificar De forma individual Seu portador Nas relações civis E em razão disso Deve ser registrado Civilmente Para garantir A proteção estatal Sobre ele Dessa forma Para o magistrado Sem desprezar O princípio Da imutabilidade Do nome O pedido De alteração Do prenome Deve ser aceito Considerando Que a questão Está dentro Da esfera Da autonomia privada E não apresenta Nenhum risco A segurança jurídica Ou a terceiros Belize lembrou Que foram fornecidas Diversas certidões Negativas Em relação Ao nome do autor Além de uma declaração Explícita Do padrinho Indicando Que não se opõe A inclusão Solicitada Por seu afilhado Sabia também Que o seu banco Responde Por transações Realizadas Após a comunicação A ele Do roubo Do seu celular Pois é A mesma terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça Por maioria Decidiu que Na hipótese De roubo Do aparelho celular A instituição Financeira Responde Pelos danos Decorrentes De transações Realizadas Por terceiro Por meio Do aplicativo Do próprio banco Após a comunicação Do fato A ministra Nancy Andrig Relatora do recurso Observou que Nos termos Do artigo 14 Parágrafo 1º Do código de defesa Do consumidor O serviço É considerado Defeituoso Quando não Fornece A segurança Que o consumidor Dele espera Levando-se em consideração Circunstâncias relevantes Como O modo Do seu fornecimento O resultado E os riscos Que razoavelmente Dele se pressupõe A época Em que foi fornecido A relatora Explicou Que o dever De segurança Consiste na exigência De que os serviços Ofertados No mercado Ofereçam A segurança esperada Ou seja Não tenham Por resultado Dando aos consumidores Individual Ou coletivamente Segundo Nancy É com base nisso Que o artigo 8º Do código de defesa Do consumidor Admite que se coloquem No mercado Apenas produtos E serviços Que ofereçam Riscos razoáveis E previsíveis Isto é Que não sejam Potencializados Por falhas Na atividade Econômica Desenvolvida Pelo fornecedor Dessa forma A relatora Apontou que Ao ser informado Do roubo Cabia ao banco Adotar as medidas De segurança Nessas áreas Para obstar A realização De transações Financeiras Via aplicativo De celular Para Nancy A não implementação Das providências Cabíveis Configura Defeito Na prestação Dos serviços Bancários Por violação Do dever De segurança Previsto No citado Artigo 14 Do código De defesa Do consumidor E para finalizar Você sabe Que aqui Na rádio Timbira Defendemos Que doar Órgãos É um ato De amor Já que você Pode ser Vida Na vida De alguém E participar Da campanha Um só coração Agora Quem desejar Ser um doador De órgãos Pode manifestar E formalizar Sua vontade Por meio De um documento Oficial Feito Digitalmente Em qualquer Cartório De notas Do Brasil Veja agora A campanha Feita pelo Conselho Nacional De Justiça A esse respeito Em suas Redes Sociais Você sabia Que pode decidir Agora ser um doador De órgãos De forma rápida E segura E transformar A saudade Em esperança A tristeza Em alegria E o luto Em renovação Faça agora Sua autorização Eletrônica De doação De órgãos Seja a vida Na vida De alguém Doe órgãos Um só coração Uma campanha Do Conselho Nacional De Justiça E do Colégio Notarial Do Brasil Com o apoio Do Ministério Da Saúde Ficou com alguma dúvida Tem alguma sugestão Mande pelo nosso WhatsApp DDD 98 99232 6290 Repetindo DDD 98 Número 99232 99232 6290 Assim que puder Eu providenciarei a resposta Então é isso Até o próximo Direito no ar E muito grato pela sua audiência Música 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 Tchau.